Olá, boa noite, meu povo. Aqui quem vos fala é Babalurixá Kabila, da cidade de Barueri, do estado de São Paulo. Tem uma pessoa que eu não me lembro o nome dela agora, mas ela vive me mandando mensagem pelo YouTube e também no meu WhatsApp, quando ela me encontra, para eu poder falar de Dona Olga do Alaqueto, como eu conheci Dona Olga do Alaqueto. Mas não é uma vez que essa pessoa já pediu, não, já pediu várias vezes para eu falar. E como teve uma vez que eu já fiz homenagem a Dona Olga do Alaqueto, eu já fiz uma live falando dela. Mas vou falar de novo, porque era uma Yalurixá que eu gostava muito, tinha muito carinho por ela, muito respeito, entendeu? Sempre me abriu as portas do Alaqueto, lá em Salvador. Toda vez que eu ia para Salvador, eu sempre ia visitá-la. Às vezes eu estava por lá, daqui a pouco vinha a filha dela, que se chama Nirinha, uma das filhas dela. Não é a de Nananão que está sentada no poço, que é a Yalurixá Jojó, não. A Nirinha vinha, ó, trouxe esse bolo que mamãe mandou para você, ela mesma fez e mandou para você. Às vezes era um bolinho de fubá, às vezes era um bolinho de farinha, ou às vezes era de tapioca, que ela fazia e me mandava, que era para mim ir merendando, que era para mim não esquecer de comer. E eu conheci mãe Olga nos anos, no começo dos anos, no final dos anos 80 para o ano 90. Que nessa época eu tinha uma ligação no Rio Grande do Sul, eu tinha uma casa de canomblé na cidade de Rio Grande, que foi no ano de 1984. Eu tive uma casa de canomblé na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, na Avenida Brasil, no parque, no bairro chamado Hidráulica. Embora no Sul todo mundo saiba que só tem batuque, mas eu abri uma casa de canomblé lá e fiz muitos filhos de santo no Rio Grande do Sul. Tenho filhos de santo em Pelotas, em Rio Grande, tinha em Camacuã, em Porto Alegre, tinha não, tenho, que estão vivos. E daí mãe Olga sempre ia na casa de um senhor lá do Batuque, chamado Cleon de Oxalá. E ele fazia uma festa para ela, chamava a prefeitura, fazia comitiva, entregava a chave da cidade para ela. E daí eu fui numa sessão do Batuque que mãe Olga estava. Na verdade, mãe Olga ia, acho que dava um bori nele, porque ele não era iniciado, era iniciado lá no Batuque, mas não tinha iniciação de canomblé, não. Mas acho que ela fazia um bori, alguma coisa para ele e tal. E daí à noite ela fazia um xirezinho. E daí eu fui, me apresentei, me apresentei, caí nas graças dela, porque quem conheceu mãe Olga sabe que não era fácil se aproximar dela. Ela já tinha um jeito assim, meio que, sabe, de imponente assim, que não era para você chegar mesmo. Ela já te mantinha em distância só com o olhar dela. Era intocável, mãe Olga. E eu não sei se todas as casas, como eu não sei, com o meu jeito de ser, moleque de ser, eu acho que eu conquistei sempre todas as grandes mães do canomblé, as grandes ebombs, eu acho que eu conquistei. Com o meu carinho, com a minha educação, entendeu? Eu sempre conquistei. E daí fiquei amigo dela. Daí falei para ela, eu moro em São Paulo, quando eu só fui a São Paulo, dei para a filha dela meu telefone, falei, avisa, me diga onde ela está, que eu vou lhe visitar. Daí ela tinha um filho de santo aqui em São Paulo, que chamava-se o Abdias, de Inhansã também. E daí ela veio fazer uma obrigação na casa do seu Abdias, e eu fui. E eu estive lá. Conversei, participei do canomblé, ajudei. E assim foi. E depois em Salvador, que eu ia, toda vez que eu ia a Salvador, eu ia no Alaqueto, tomar a bênção e conversar com ela. Eu passava a tarde toda com ela, conversando. E a gente ria muito, ela me contava muita história. foi ali no Axé, naquele Axé, que eu aprendi a fazer o Orixá Otim. Que para mim, embora isso já virou carne de vaca, se é fêmea, se é macho, se é fêmea, se é macho, eu aprendi com ela na casa dela, que era um macho, que era tipo um Oxóssi. Na casa dela. E também já sei que tem outro Axé, que é fêmea. Então, sou consciente dessas duas versões de Otim. Porque eu tenho o Filho de Santo aqui de Otim na minha casa e eu fiz Homem com Oxóssi. Entendeu? Seguindo o ensinamento de Manhoga. Quando eu vi também ela fazer, porque aqui a gente não faz Orixá ou Ocô na cabeça de ninguém. E lá ela fez a neta dela desse Orixá. E eu estava nessa época na Bahia, quando ela fez a neta dela. E eu vi ela fazer e ela também me ensinou fazer esse Orixá. Mas esse Orixá eu nunca fiz na cabeça de ninguém. Porque a gente tem ele aqui no quarto de Oxalá sentado, a gente dá comida, canta, tudo, mas não faz na cabeça de ninguém. mas lá no Alaqueto faz. Manhoga tinha a própria neta carnal feita desse santo. E assim, muitos santos que o Alaqueto tem, que não é normal em outras casas, que lá se faz. Mas é aquilo, isso aí foi aprendizado da minha vida. Não é porque a gente aprende que a gente tem que empregar. A gente tem que seguir o da gente. Na sua casa não faz beijo, então não faça beijo na cabeça de ninguém. Na sua casa ou na sua matriz não faz Exu, não faça Exu na cabeça de ninguém. É bom saber, e a título de aprendizado, é bom saber, que aprender não ocupa espaço. Então é bom aprender, é bom saber. Mas a gente não pode ficar misturando, senão a casa da gente fica muito retalhada, fica aquela coxa de retalho. Nossa, de onde você tirou isso? Isso aqui é lá da Muritiba. De onde você tirou isso? Isso é do Cantuá. De onde você tirou isso? Isso é do Yoshumare. De onde você tirou isso? Isso é do Alaketo. Quer dizer, sua casa, você fica sendo conhecido como pai de santo como coxa de retalho. Entendeu? Saber é uma coisa, aprender é uma coisa e empregar por dentro da sua casa, aí já é outra coisa. E tem muitos pais de santo aí de coxa de retalho, né? Que faz metade fome, metade queto. metade jeje, metade queto, né? Tem muitos, tem muitos, né? Ou você tem que ser uma coisa ou outra. Você é queto? Faça seu queto. Você é de jeje? Faça seu jeje. Você é de efom? Faça o seu efom. É do Angola? Faça seu Angola. Não fica misturando as coisas. Pondo comida de um axé para aquele orixá num outro axé. Sabe? Pondo a cantiga, pondorou. Não faça isso. Aprendeu? Ótimo. Graças a Deus que você aprendeu. Guarde para você. Mas não fique colocando. Às vezes, na sua casa, a cantiga, no seu axé, é cantada de uma maneira. Então, você tem que levar daquele jeito. Sendo mais bonita ou menos bonita, mas é daquele jeito que você tem que cantar. Agora, pegar da casa do vizinho para cantar, pôr na cabeça dos seus santos a sua casa, aí já é diferente. Aí não dá. Se a minha raiz, ao invés de alaquetu, o gantuá, o chumaré, eu tenho que seguir essas casas. Com todo respeito, eu não tenho que seguir a casa branca, o opó, o alajá, o alaquetu. Não faz parte do meu axé. Eu não venho dessas descendências. Então, se eu aprender, é ótimo. Quanta coisa eu aprendi na Casa Branca, quanta coisa eu vi que é de Sinha, conversar, que é de Terezinha, Mãe Tatá, Ebome Lulu, de Xangô, que já passou. Quantas eu já vi passar e aprendi tanta coisa, mas não é a minha casa, não posso fazer. Tem a obrigação que é deles lá. Então, eu não tenho que me meter. Olhar, aprender, é uma coisa. E outra, se eu olhar, eu aprendo mesmo. Porque eu tenho cabeça muito boa para cada um. Fez na minha frente uma única vez, não precisa fazer mal, usar a segunda, porque eu já aprendi. Entendeu? Mas não é por isso que a gente vai praticar na Casa dos Outros. a gente tem que praticar a nossa ché, o que é da nossa casa. Então, é isso. É você que me perguntou de onde eu conheci Dona Alva. Ela é lá na Bahia, conheci ela lá no Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul de São Paulo, de São Paulo, Bahia. e tive a sorte de ver Inhansã, tive a sorte de ver Iroco, né? Tive a sorte, tive essa honra, esse prazer de ver esses orixás em manhoga, né? Tive a honra de um dia estar no candomblé de Inhansã. Eu contei isso pra neta dela e pro neto dela que mora aqui em São Paulo, né? Que lá no Alaqueto tem um axézinho que Inhansã faz para os filhos do Alaqueto, né? Para os filhos de Santos do Alaqueto. E um dia eu estava na festa de Inhansã, Inhansã veio, mandou me chamar lá fora, eu entrei no quarto, e Inhansã fez esse axé em mim, pra os netos dela que sabem o que é, eu já contei o que é, isso é verdade, isso é um segredo lá do axé e também não vou revelar o que é, né? Então, se eu falasse eu sou do Alaqueto, eu tenho o axé de lá, que Inhansã me pôs, entendeu? Mas não vou contar o que é, né? Isso fica reservado pra quem é lá de dentro do axé do Alaqueto, né? Então, eu tenho muita ligação, sempre tive quando uma ioga era viva de ir no Alaqueto. Agora que mãe Jojó tá lá, eu já fui umas três vezes pra poder cumprimentar ela por agora ela ter tomado, agora não, né? Por ela ter assumido o cargo de alurixá, mas todas as vezes que eu fui ela não estava, estava sempre pra ilha, pra algum outro lugar, mas ainda vou lá no Alaqueto pra cumprimentar mãe Jojó de Nanã por ter assumido o cargo de alurixá. Assim também como estou devendo uma visita de ir na Casa Branca salvar mãe Neuza, né? De Xangô, que está, que sentou na casa que é alurixá de lá, que está no lugar de mãe Tatá, né? E que eu conheço já, mas agora tenho que ir lá cumprimentar ela como, quando eu conversava e via ela, ela era ebome da casa, hoje ela é alurixá, então tenho que ir lá cumprimentá-la. É que eu não tenho ido na Bahia ultimamente, né? Eu fui na Bahia a última vez pra entregar meu convite dos meus 50 anos, depois eu não fui mais, né? Mas eu perdi esse ano, mas não deu, o ano, mas o ano que vem eu vou e vou fazer essa visita. Assim como Nopal Afonjá também, né? Vou lá cumprimentar a Ana, né? Que é de Xangô também, que é de Afonjá, é a nova sacerdotisa que está no lugar de Mãe Estela, né? Vou lá cumprimentá-la também, parabenizá-la, porque é mais uma Ialurixá que nós temos e de uma casa tradicional, né? Não é porque eu sou mais velho que elas e sou Babalurixá há mais tempo, mas eu tenho que salvar elas porque elas estão nas casas tradicionais, antigas, né? Estão ocupando a cadeira de pessoas antigas, então eu tenho que me reverenciar, né? Não elas virem se reverenciar a mim, eu tenho que ir lá reverenciar elas, né? e irei com todo prazer, tá bom? Então minha história com o Mãe Olga é essa e é isso, sou muito grato ao Alaqueto por muitas coisas e pela amizade e o carinho que Mãe Olga teve comigo. Para mim, Mãe Olga nunca foi bruta, nunca foi estúpida, nunca foi arrogante, nunca nada, nós ríamos muito, a gente dava muita risada. Ela que me ensinou a fazer o sabão da costa. Fiquei uma tarde inteira pra fazer o sabão da costa, mas a gente fez. E é isso, um abraço pra você que me perguntou de onde saiu minha amizade com o Mãe Olga, tá bom? E deixei amigos lá no Alaqueto, Nirinha, que saudades que eu não vejo há muito tempo, Coca, que é o neto também de Mãe Olga que mora lá, enfim, deixei pessoas, bastante pessoas por lá que eu quero bem. Muito obrigado pela sua pergunta, um abraço e que Pai Oxó se dê vida com saúde e muita paz. Música Música Música